Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui no canal do Artes em Linha. Quem não me conhece, me chama Daniela Evicto. Sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o novo projeto do Artes em Linha, que é o e-book Pequeno Príncipe. Nesse e-book você vai conferir 4 receitas super fáceis e rápido de fazer. E antes de continuar, já deixa aí o seu like, se possível também compartilha esse vídeo e vamos conhecer o primeiro modelinho do Pequeno Príncipe. É essa fofura aqui, vestido com esse casaco muito fofo. Esse Pequeno Príncipe aqui ficou com 28 centímetros de altura e foi trabalhado com a linha Amigurumi tradicional. Vem comigo conferir ele mais de perto. Esse aqui é o primeiro modelinho do Pequeno Príncipe. Ele vai vir vestido com esse casaquinho aqui, ó. Ele tá recheado de técnicas. A primeira é essa troca de cor aqui, ó, sem cortar o fio. Ela fica perfeita. Ele tá vindo diferente, ó, com o pescocinho. Muitas de vocês estavam pedindo bonecas com o pescoço. Então, ele tem o pescocinho dele. O cabelo dele é um fio a fio super rápido de fazer, ó. Nesse e-book, o segundo Pequeno Príncipe é diferente, tá? O cabelinho, olha a coroa como ficou linda. Você vai iniciar o Pequeno Príncipe pela cabeça e vai finalizar nas perninhas. A única parte costurada é os bracinhos. O casaco você pode colocar e tirar. Vou colocar aqui pra vocês verem ele com o casaquinho. Como todo mundo sabe, o Pequeno Príncipe mostra com dois modelinhos de roupa. O primeiro é esse e o segundo é ele com uma roupinha verde, um macacãozinho verde. E olha como ficou fofo o Pequeno Príncipe. Pra conferir o segundo modelinho do Pequeno Príncipe é só seguir a gente no Instagram Artezeninha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso Instagram e no primeiro comentário fixo. Aqui no nosso canal também temos receitas gratuitas pra vocês toda semana. Pra conferir essas receitas é só se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar o sininho de notificação. Pra sempre que a aula cair aqui no nosso canal, chegar a notificação pra você. Agora bora conferir o primeiro modelinho da raposa, que é essa daqui ó. Ela ficou com 14 cm de altura, também foi trabalhada com a linha Amigurumi tradicional. Tem perninhas articuladas, os bracinhos é costurado e a orelhinha. Mas o passo a passo lá da costura tá em vídeo pra você conferir, tá? Ela é super rápido e fácil de fazer. Bora conferir ela mais de perto. Essa aqui é a nossa raposinha, olha como ela ficou linda. Nela você vai explorar mais a parte da costura. Toda a parte que for costurada na raposinha tá em vídeo pra você seguir o passo a passo, ficar mais fácil pra vocês, tá? O focinho tá vindo com a técnica do fio conduzido, ó. Olha como fica perfeito, parece que foi feito no rostinho da raposinha. Olha como ela ficou linda. Também tem uma troca de cor diferente, ó. Esse aqui você precisa arrematar o fio, mas é bem fácil de fazer essa troca de cor. Ela ficou com 14 centímetros de altura, tem perninhas articuladas, ó. E esse é o primeiro modelo da raposinha. Então, meus amores, gostaram do e-book Pequeno Príncipe? E quer garantir já o seu com o super desconto do Artes e Linha? Então, esse e-book tá custando hoje R$ 69,90. Mas, na pré-venda, até o dia 12 do 12, no caso, 12 de dezembro, esse e-book vai tá custando pra você R$ 49,90. São 30% de desconto pra você comprar o seu e-book Pequeno Príncipe. Lembrando que são quatro receitas em PDF com vídeo de apoio. Os PDFs estão super detalhados. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso e-book. Corre lá pra garantir já o seu com essa promoção. Se você gostou do nosso Pequeno Príncipe, deixa aí o seu like e fala aqui nos comentários o que você achou desse e-book. Se você ficar com dúvida, também pode deixar aqui nos comentários, tá? Pra conferir outras aulas do nosso canal gratuita, é só conferir a playlist que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês e o link do último vídeo do canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho